Eu não ligo se eu preciso morrer 20 ou mil vezes, eu vou te matar a 7 palmos do chão, seu merdinha. Quantas vezes eu vou ter que te dizer isso, rapaz? Sempre que você vem aqui eu te liquefaço com o meu tiro de gel, e nada que você fazer vai mudar esse fato. Eu vou fazer um monte de missões secundárias e subir de nível, e quando eu voltar aqui, eu vou te quebrar na porrada. Então pode esperar sentado, seu otário. Pô, armadura legal, só que não, otário, vou liquefazer você do mesmo jeito. Ora, ora, acho que você se enganou, meu caro amigo, é você que vai se liquefazer aqui. Olha só, ele soltou um amuleto mágico que é 25 níveis abaixo do meu, então ele é completamente inútil. Maneiro. 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 Legenda Adriana Zanotto